A GM-65, ou também conhecida como Míssel Maverick, vou ensinar a vocês 3 formas de atirar o Maverick hoje no UF-16. O modo Visual, que utiliza o HUD e depois faz um ajuste fino na tela de operações do Maverick. O modo Boresight, que utiliza só o HUD. E o modo Pre, que usamos o Target Pod para transferir do Target Pod a localização do alvo para a tela de operações do Maverick. Vamos lá! Existem diversos tipos de Mísseis Mavericks. Para o F-16 temos dois disponíveis, o AGM-65D e o AGM-65H. Mas, para o vídeo de hoje, vamos ficar só com o 65D. Então eu vou equipar dois AGM-65D desse lado e do outro lado também. E quando você estiver equipando seu avião, também não esqueça de colocar um Target Pod. Estamos aqui então na cabine do F-16. Algumas coisas que você tem que se atentar antes de começar a mexer no Maverick. Vamos ligar o Master Arms. Pino de Master Arms, botão direito do mouse, coloca para cima. Coloque o avião no modo de ataque ao solo, Air to Ground, clicando no botão AG. Entre na página de Store Management System, onde ficam os equipamentos e armamentos. No SMS. Vamos selecionar o Maverick clicando nesse botão aqui. Mas como a gente só tem uma storage de bomba ou de armamento de ataque ao solo, é só ele que vai aparecer. Se não tiver selecionado, clica aqui até selecionar. Se ele estiver desligado, você tem que clicar em Power On para deixar ele ligado. Daí você entra na página Weapons para poder operar ele. Então clica em uma dessas opções aqui, já pré-selecionadas, por exemplo, SMS. E clica na página Weapons, WPN. Como vocês podem ver, como ele estava desligado e eu liguei agora, a gente tem que esperar cerca de 5 minutos para o Maverick ficar totalmente ativo. Porque ele começa a esquentar, na verdade, a resfriar o sistema óptico dele para ficar operativo. Ele funciona por 45 minutos ligado. Depois disso ele começa a esquentar demais e a visão dele que fica um pouco embaçada, então dá problemas na hora de travar nos ovos. Então planeje com antecedência quando ligar os Mavericks para você poder utilizar eles. Vamos esperar passar o tempo aí de 5 minutos para esquentar ele. Na verdade, resfriar, né? Pronto, aí está a câmera do Maverick depois que ela estiver funcionando. Vamos transformá-lo em SOI, com o comando DMS curto para baixo uma vez, até aparecer esse quadrado banco aí em volta. E a gente pode colocar, recomandar a câmera olhar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, com comandos de eixos, né? Axis, RDR Courser eixo X e RDR Courser eixo Y. Nós também podemos mudar zoom com o comando no botão Expand, FOV, Button Depress. Aperta uma vez, dá zoom. Aperta mais uma vez, tira o zoom. E eu vou ensinar para vocês o modo de ataque Visual, o modo de ataque Bore e o modo de ataque Pré. Vamos voltar aqui com o Visual. Quando você clica em Visual, o comando de câmera do Maverick passa a ser feito no HUD, representado por esse quadradinho que eu estou movimentando com o mesmo comando que eu comando a câmera do Maverick. E ele precisa estar com o HUD como SOI, representado por esse asterístico aqui no canto esquerdo em cima. Se não estiver como SOI, você vai dar o comando DMS para cima, curto uma vez. Pronto, apareceu o asterístico. Tá aí. A ideia é o seguinte. Eu vou achar mais ou menos onde está o alvo. Dá o comando DMS curto para cima uma vez. O Maverick vai travar no solo, naquela região. Eu passo, dá ajuste fino, achando o alvo pela câmera do Maverick. Dou o comando DMS para cima mais uma vez, que vai travar no alvo. Aperta o botão de Weapon Release e o Maverick vai ser lançado. Então vamos lá. Eu sei que eu tenho alvos no Waypoint 2. Vou mudar para o Waypoint 2. Então lá nós vamos tirar o piloto automático. O comando do Maverick. A câmera do Maverick está aqui. Eu sei que eu tenho PTR se movimentando aqui à esquerda do Waypoint 2. Eu vou travar a câmera no solo com o comando DMS para cima, curto uma vez. Pronto. O alvo, o Maverick, vai ter a distância para ser lançado quando esse símbolo de mais ou menos aqui estiver dentro desse colchetes. Também aparece aqui na nossa câmera. Eu vou dar zoom apertando Expand FOV Button. Cadê os nossos BTR se movimentando? Aí estão eles. Achei o meu alvo. Vou acertar o primeiro. Eu vou dar o comando Colocar ele no meio aqui da tela. Dar o comando TMS para cima, curto I. Travou. Agora eu aperto o botão de Weapons Release e o Maverick vai ser lançado. Tchau, tchau. Lá se for o nosso Maverick. Nossa, não é muito fácil. Vamos para o modo Boresight. Tirar essa tela aqui. O modo Boresight, eu vou dar o comando direto tudo do HUD. Então, agora a mira do nosso Maverick vai ser feita por esse símbolo de mais. Eu coloco o alvo bem no meio dessa mira. Dou o comando TMS para cima, curto. Vai travar no alvo. O Weapons Release e o Maverick vai voar em direção ao alvo. Então vamos lá. Vamos de novo atacar aquela coluna de BTRs. Então, olha. Não vou mais olhar para a tela. Tudo aqui pelo HUD. Tudo visual. Cuidado para não se expor para bateria anti-aérea. Então, estão ali nossos BTRs. Colocar a mira em um deles. TMS para cima, curto uma vez. Travou. Weapons Release. Lá se vai o nosso segundo Maverick. Muito fácil, né? E... Ah, um detalhe do modo... Visual. Se a câmera você não estiver vendo onde ela está, se você der o comando TMS para baixo curto uma vez, a câmera volta para o centro da tela do HUD e você pode fazer o ataque. Agora vamos para o modo pré. Agora vamos para o modo pré. O modo pré, nós vamos utilizar o nosso amigo Target Pod para olhar e localizar alvos. E é bem simples. Basicamente, vamos ligar o TGP aqui, o Target Pod. Para onde o TGP estiver olhando, o nosso Maverick vai estar olhando. Então, eu dou os comandos aqui como SOI. Acho o alvo, transformo o Maverick em SOI, travo no alvo e disparo. Então, ganho um pouco de distância. E pausa. Bem, acontece que preparando esse vídeo eu esqueci de falar uma coisa muito importante para você poder disparar o Maverick na versão pré. Eu vou explicar melhor para vocês com o avião em solo e depois voltar mais ou menos aqui, exatamente onde a gente estava aqui nessa parte do vídeo. Então, vamos lá. Toda vez que você ligar o F-16, fazer um cold start. Aliás, tem um vídeo legal disso no meu canal. Checa lá depois. E também, quando você pegar o avião hot no chão, você precisa fazer esse ajuste de mira entre o Target Pod e os Mavericks. O Target Pod no F-16 se encontra aqui na barriga direita do avião e os Mavericks posicionados nas asas esquerda e direita. Acontece que essa distância que existe entre o Target Pod até as asas do avião onde estão os Mavericks resulta numa diferença na posição entre o que o Target Pod vai estar vendo e entre o que as câmeras dos Mavericks vão estar vendo. O Target Pod vai estar apontando para um alvo, só que o Maverick vai estar apontando um pouquinho para a direita ou um pouquinho para cima e assim vai. Então, eu vou demonstrar isso para vocês na prática. Estamos agora na cabine do F-16. Então, tanto se você fez um cold start ou pegou um avião já ligado no chão, você precisa fazer esse ajuste. Você precisa ligar o TGP, ligar o Maverick e fazer esse procedimento. Como faz isso? Aqui do lado direito, vamos ligar o TGP, Right ADPT. Clica com o botão direito aqui nesse pininho, levantou. Vamos também colocar o Master Arms em Simulate, botão esquerdo do mouse, colocar ali para baixo. E no Ground Jets Enable, botão direito, colocar esse pino para cima. Também vamos colocar o avião no modo Air to Ground, de ataque ao solo, clicando aqui na frente o botão AG. Pronto. Mesma forma como se estivesse no ar. Vamos selecionar o Maverick. Só tem o Maverick, então é aqui que aparece. Se tivesse outra bomba ou outro armamento de ataque ao solo, você clicava até aparecer o AG-65D. E ele está desligado. Vamos ligá-lo. Power On. E enquanto isso, a gente olha aqui no TGP, vamos achar a tela de Target Port, também está esquentando. Ah, vamos achar a tela do Maverick. Vamos procurar aqui a tela Weapon, WPN. Pronto, também Not Time Added Out. Então eu vou acelerar o tempo no jogo, e quando eu ligar as duas telas, eu faço, eu continuo a configuração. Pronto, ligou as duas telas. Vamos transformar a tela do Target Port em SOI. Opa. Tirar o zoom. Estava olhando aqui para a minha esquerda, onde eu acho que estava o Waypoint 1. Vamos achar alguma coisa à distância no aeroporto. Alguma coisa também não muito longe. Eu sei que tem um caminhão por aqui. Cadê um caminhão? Opa, está ali o caminhão. Maravilha. Vamos colocar o Maverick no modo... Lembra que tinha Visual, Bore Site e Pré? Vamos colocar o Maverick em... Está em Visual, Bore, colocar em Pré. Beleza. Voltando aqui para a tela do Target Port. Coloca a tela do Target Port como SOI. DMS para baixo, uma vez curto. Acha o que você vai usar de referência. Temos esse caminhão. Então, eu vou achar o caminhão. Colocar ali no centro da tela. Dar o comando TMS para cima, uma vez curto. Para colocar em Point Track Mode. Volto para a tela do Maverick. Coloco como SOI. Acho onde está esse caminhão. Por exemplo, o caminhão está aqui. Quando eu fui na tela do Maverick, ele estava para cá. Estava para a esquerda embaixo. Se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver. Então, está vendo? Onde o Target Port estava olhando, não era onde o Maverick estava olhando. Então, eu vou fazer essa correção, olhando para o caminhão. Dá zoom aqui com Expand FOV Button Depress. Achei o caminhão. Eu vou apertar TMS para cima, curto uma vez, para ele travar no alvo. Travou. Na hora que travar o Maverick, na mesma coisa que o nosso TGP está olhando, eu venho e clico no botão PSGT. Pronto. Corrigimos aquela problema. Fizemos isso para a estação 3. Aqui na nossa esquerda. Vamos fazer isso agora para a estação 7. Agora na nossa direita. Como? Está vendo? Estação 3 selecionada. Vou clicar em estação 7. Como vocês podem ver, o ajuste só foi feito para a estação 3. Na hora que eu mudar para a estação 7, vocês vão ver a diferença de onde o Target Port está olhando, para onde o Maverick vai estar olhando. Olha que diferença. O Target Port está olhando para o caminhão. O Maverick está olhando bem longe do caminhão. O caminhão está aqui em cima. Então, vamos colocar em cima do caminhão de novo. Vou dar um zoom. Deixar o caminhão. Está ali. Está aqui. TMS para cima, uma vez curto. Travou no caminhão. Daí eu clico em BSGT. Pronto. Está corrigido. Quando eu olhar um alvo com o Target Port, o Maverick no modo pré vai olhar para aquele mesmo alvo. Daí você basta dar um TMS para cima e o Maverick vai travar no alvo e você libera ele e ele ataca. E vocês vão ver isso em ação na continuação do vídeo. Vamos olhar aqui no nosso Waypoint. Cadê aqueles pobres BTX? Ali está 1. Dá zoom. Comando o comando TMS up uma vez para transformar em TrackPoint Mode. Pronto. Nosso Maverick já deve estar olhando para ele. Transformar em SOI. Comando expand FOV button para dar um zoom. Pronto. Já está vendo ele. Eu vou dar o comando TMS up uma vez para travar no alvo. E é só fazê-lo mais um lançamento de Maverick. Qual que vai ser? Acho que é esse aqui. Weapons Release. E lá você vai o nosso Maverick. Muito fácil, né? Então. Não tem mais nem o que falar de tão fácil que é. Muitos dos comandos, palavras, coisas que eu falei aqui hoje. Está tudo explicado como é que funciona, como é que dá esses comandos em vídeos anteriores aí de tutoriais do F16 no meu canal. É só acessar lá e assistir tudo. Gostou? Compartilha com os amigos que também estão começando. Ajuda pra caramba o canal. E é isso aí. Vamos voar. E é isso aí.